A Sandra? O que está fazendo aqui? Eu ia te perguntar a mesma coisa. Fazer algo prático me ajuda a organizar melhor meus pensamentos. Você gosta de caçar? Gosto. Aqui costuma ter servos. Sempre que eu te vejo, você está tentando salvar vidas. Não tirá-las. Não vejo problema. Se isso for feito de forma equilibrada e com respeito ao animal. Essa é uma boa ideia. Eu estava prestes a começar. Gostaria de ir comigo? Eu gostaria. Seria legal. Vamos ver se você tem habilidade. Quantos servos acha que consegue acertar? Vamos descobrir. Os servos costumam ficar por aqui. Belo tiro. Darius é bom de luta. Ele deve treinar bastante. Não. Ele não respeita o Darius. Seu padre não é de mim. Shhh. Você ouviu isso? O quê? Me siga. O que foi? Shhh. Confie em mim. Olha. Uma visão rara. Uma visão rara. Delicioso. Verdade. Silêncio. Ele vai te ouvir. Já quase sinto o sabor. O que é isso? Isso torna tudo bem e melhor. Você cozinha muito bem, Natakas. Bem o bastante para os deuses. É uma velha receita da família. Minha avó ficaria feliz em ouvir isso. Devemos nos tratar como deuses às vezes. Nós? Deuses? Fale por si mesmo. Eu já sou uma deusa. Você tem algo de especial. Todo mundo enxerga, obviamente. Mas ninguém, nem mesmo você, sabe dizer exatamente o quê. Com tudo o que aconteceu na Macedônia, acho que vocês não podem ficar. Eu não sei. Nós sempre fugimos, desde que eu era criança. Minha mãe daria um jeito. Não importando se fosse perto de uma estrada ou em alguma caverna. Ela daria um jeito de ficarmos aquecidos. A salvo. Como se tivéssemos um lar. Eu não sei se eu teria essa sensação de novo. Ela já se foi? Pais anos. Meus irmãos também. A ordem. A última vez que os vimos foi a última vez em que eu vi a minha irmã Nima com vida. E quanto a você? E quanto ao seu passado? O passado nos molda, mas não define quem somos. Eles são persas, você diz. Darius alega que ele mesmo matou o rei Xerxes. Ah, você não acredita nisso, acredita? Não acredito, né? É uma alegação muito louca. Até pra mim. Mas já ouvimos loucuras maiores que no final eram verdade. Ai, não sei mais no que acreditar. Darius diz que essa ordem dos anciões está aqui pra me encontrar. O bilhete que ele achou mencionava outros. Não existem outros como você. Se eu acreditar nele, existem. Mas como eu vou saber se o Darius não trabalha pro culto ou se ele mesmo não é da ordem? Ele soube que você é uma grande guerreira. Talvez ele queira te usar como ajuda para combater essa ordem. Se ele não for parte dela. A questão é simples. Você confia nele? Essa história está mal contada. Então, não, não confio nele. Pelo visto, você precisa ir atrás desses persas. Se quiser saber o que está realmente acontecendo. Darius está escondendo algo. Isso está claro. Então, cuidado. Tenha certeza de que não é uma armadilha. Tomarei o mesmo cuidado de sempre. É disso que eu tenho medo.